A gente foi passar um fim de semana em São Paulo, a Mayara, minha irmã, não conhecia São Paulo E eu todas as vezes que tinha ido, tinha ido a trabalho, então assim, acabava que eu passeava por lá Mas na maioria das vezes, na maioria do tempo que eu estava por lá, eu estava trabalhando Então eu nunca tinha ido pra aproveitar a cidade, pra curtir a cidade, pra curtir também a gastronomia Que é tipo maravilhoso de São Paulo, fazer comprinhas, enfim, eu nunca tinha feito nada disso A primeira coisa que a gente fez assim que a gente chegou em São Paulo foi deixar as malas no hotel A gente chegou super cedo, nosso voo foi oito e pouca da manhã, ainda não estava no horário do check-in Mas mesmo assim, deixaram a gente colocar as malas lá e a gente partiu logo pra ir passear A gente foi pra Oscar Freire, que é uma rua super conhecida de São Paulo Que tem várias marcas, várias lojas assim na beira de rua E também muitas marcas usam a rua pra fazer exposição, sabe? É muito bonito e é muito legal também Chegamos no Oscar Freire, estamos vindo no Carlos Bakery Eu já vim aqui uma vez, só que eu tinha feito promessa de doce e eu não pude comer nada Então dessa vez eu acho que eu vou poder comer Tipo, eu não posso comer alguns doces ainda, porque ainda estou em outra promessa Mas tem alguns que eu posso comer, então eu vou mostrar Segunda parada do sábado foi Beco do Batman Também já tinha ido lá fazer algumas fotos E assim, o lugar não tem nada demais É um becozinho, uma ruazinha Com várias pinturas no muro, com várias artes no muro E é muito bonito, tem várias artes muito bonitas As fotos realmente ficam incríveis E da outra vez que eu tinha ido, eu fui num dia de semana Tava super deserto e dessa vez a gente foi num sábado Tava muito cheio Vale muito a pena o passeio, mas também não precisa reservar muito tempo Da sua passada por São Paulo pra ir lá Porque, sei lá, 15, 20 minutos você consegue fazer as fotos e ir embora já Acabamos de chegar naquele shopping super famoso Que a gente vê no Rio, mas às vezes é famoso Que é o Eldorado Que vai pra gente no Levador, pera Chegamos no hotel Não falei muito aí Ai, engasguei Porra, eu vou te passar bem Porra, eu vou te passar bem Acho que eu parei de falar quando entrou a gente no elevador Mas a gente foi no... Qual foi o nome do shopping que eu esqueci? É o Eldorado É o Eldorado Que um monte de gente fala E chegou na Sephora aqui Na Sephora do Rio ainda não tem A marca da Bruna Tavares A Bruna Tavares, né? E aí eu comprei um batom Ó, vou mostrar pra vocês E eu comprei no Tom Luciane É super bonito Depois eu passo Amanhã eu passo e mostro pra vocês como é que ele fica na boca E também aqui em São Paulo tem loja Opa Aqui em São Paulo tem loja da Oceane Não tem loja da Oceane lá no Rio A Oceane só vende em farmácias e tal E já teve várias meninas que me mandaram aqui nos comentários Pedindo pra eu fazer alguma resenha dos novos pincéis da Marisa Ad Eu não comprei pincel Mas eu comprei uma esponjinha da Marisa Ad Que eu tava louca pra testar Porque tá todo mundo falando super bem Então, ó Vou testar E aí eu falo pra vocês também E comprei um negócio pra minha mãe Mas como esse vídeo já vai estar no ar quando eu chegar em casa Então ela pode ver Comprei um negocinho assim Da Oceane também Que você coloca Esqueci É tipo uma folhinha de papel E aí você coloca na mão E ela faz espuma quando você bota ela na água, sabe? Achei super legal E eu comprei pro Felipe Um negócio que é azeite De uma loja que se chama Von Fest Também não tem lá no Rio E é um azeite de pimenta O Felipe é louco por coisa de pimenta Também tô mostrando porque provavelmente Quando esse vídeo for lá já vou ter entregado Entregado tudo isso Então, tudo bem Agora a gente veio pro hotel A gente vai ficar aqui descansando um pouco São, sei lá, três e meia, quatro horas E mais tarde a gente vai sair pra fazer alguma coisa Mas a gente acordou super cedo hoje Eram mais ou menos cinco horas A hora que a gente acordou pra poder pegar o voo cedo Então a gente vai dar uma descansadinha aqui E eu vou mostrando pra vocês O que a gente vai fazer em São Paulo Dormir depois de semana de prova Eu fiz aqui pra vocês Eita, acho que eu tô branca Fiz aqui Mostrei pra vocês a minha semana de provas Foi super cansativo E eu estava morrendo de sono Eu dormi São mais ou menos cinco e meia Agora, não Seis horas agora E olha que legal Eu tava vindo no banheiro Depois de dormir E eu descobri que tem Natura Tem produtinho da Natura Ó, tem sabonetinho da Natura E... O que que é isso? Ah, shampoo e condicionador Super fofo E ó, o banheiro é bem grande O espelho também, ó A pia é bem grande pra fazer mix Maravilhoso Começar a me arrumar agora Na verdade eu vou só refazer a make Porque eu fiz oito e pouca da manhã E aí eu vou Dar uma... Esqueci a palavra Dar uma repaginada na make Já tem várias... Já gravei vídeo aqui pra vocês Falando como fazer isso Sou ótima fazendo malas Esqueci escova de dente Não trouxe muita roupa de frio E eu estou em São Paulo Tá fazendo tipo Quinze, quinze, seis graus Não trouxe um cachecol Eu ando de cachecol na vida inteira No Rio de Janeiro Maravilhosa Eu ando de cachecol na vida inteira Estamos saindo. Agora, ó, recuperei a make, roubei o lenço da Mayara que ela tava usando durante o dia, porque eu fiz a mala pessimamente, enquanto a Mayara trouxe mil opções de looks, eu trouxe três opções de looks e essa é do que uma já tá no corpo. E quem é vocês na relação? Conta aqui embaixo, na relação de irmãs e amigas, qualquer coisa. Eu comprei várias makes hoje, não usei nada, tá tudo guardado dentro da mala. Mayara comprou, já usou tudo. A gente foi no Chalézinho, que é um restaurante que o forte deles é fundir, mas eles vendem vários tipos de prato. E é um restaurante super lindo, super romântico, só tinha casal lá. Meu sonho era ir lá comer o fundir de leitinho com Nutella, mas eu não consegui. A gente pediu um fundir de queijo e só isso foi, tipo assim, o máximo que a gente conseguiu comer. Enfim, vai ficar pra próxima ida. A próxima vez que eu for a São Paulo, com certeza eu vou comer o fundir de leitinho com Nutella, que esse lugar, assim, tem vários fundis doces que são de babá. E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, gente! Gente, domingo e são muito cedo ainda. A gente foi dormir cedo e a gente acordou cedo, porque ontem a gente tinha acordado muito, muito cedo. E eu estou aqui de pijama ainda, só que eu toquei uma calça jeans e uma jaqueta pra poder tomar café da manhã. Depois a gente volta a tomar outro café da manhã, mas é porque eu acordo morrendo de fome. E aí Provavelmente a gente vai inaugurar o café da manhã. Eu, porque a Maiara continua ali deitada e não quer levantar. Mas eu estou morrendo de fome, então eu vou. A gente acordou super cedo. E tem vários lugares que não vão funcionar hoje por causa das eleições, porque hoje é domingo, dia de eleição. Então a gente vai ter que mudar os planos. Vou começar a me maquiar agora. São mais ou menos oito e pouco, eu estou bem cedo. E a gente tomou o primeiro café da manhã já e aí de repente a gente toma o segundo café da manhã, né? Porque a gente acordou muito cedo. Fiquei zoando a Maiara ontem, mas ó, hoje eu usei o batom da Bruna. É o Luciane, da Bruna Tavares, da linha Bruna Tavares também, que está vendendo a se forrar. E ele, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas ele tem tipo uns brilhinhos assim, bem suaves, bem sutis. E eu achei que ficou super bonito. E é meio que você está combinando com a minha blusa. E ainda está cedo. Acho que eu não sei, mas eu disse que talvez eu ia tomar o segundo café da manhã. Acho que eu vou tomar o segundo café da manhã. Estamos tomando o nosso segundo café da manhã com o doce que a gente comprou até a noite de olho grande. Não comeu. Olha que bonito. Deu, né? Olha que bonito. Acho que você tirou parte do doce. Não, mas eu vou partir depois. Não dá pra partir. Não sei se eu tirou mais. Tá bonito, a gente compara essa zinha. É tipo uma bomba, né? Não estou gravando nada. Tava achando que eu estava gravando, não estava. A gente está aqui na Paulista, ó, tirando fotos. Oi. É, não vou dar mole aqui. A gente veio aqui no Italy, que é um centro gastronômico de comida italiana. Muito legal. Aqui em cima tem vários restaurantes espalhados e vários restaurantes com várias especialidades diferentes. A gente veio aqui que se chama La Paz, tem meio que assim de massa e tal. Mas tem um de risoto e tem tipo de massa, tem de carne, enfim. Tem de várias especialidades diferentes. E a gente ama comida italiana, então estou super animada para comer aqui também. A gente está comendo uma entradinha de pão, esperando o prato principal chegar. E esse foi basicamente nosso bate e volta em São Paulo. Foi super rapidinho, mas foi muito gostoso. Comer é muito gostoso e descansar também. E principalmente sair da rotina. Eu acho que quando você consegue assim sair da rotina, que seja para a cidade do lado, já é super bom, porque você vê novas pessoas, novos ares, come comida diferente. Então eu quis mostrar aqui e dar algumas diquinhas também de lugares para você conseguir visitar. Acho que São Paulo tem várias coisas que você pode visitar, principalmente assim de gastronomia, de arte e tal. Mas também você não precisa gastar tanto tempo lá, sabe? Você consegue visitar várias coisas assim em um dia só. Então eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse vlog. Se você gostou, deixa seu like para mim, que é super importante. E não esquece de compartilhar o canal com seus amigos, com suas amigas, se você acha que eles vão gostar dos vídeos que eu faço aqui. E também deixa seu like para mim, que é super importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Olha o que eu estou fazendo antes de embarcar. Bem fit. Amanhã eu prometo que eu volto a ser fit, saudável e tudo mais. Tchau, 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 tchau.